Fala pessoal, meu nome é Rodrigo. No vídeo de hoje eu quero te passar três plataformas totalmente gratuitas para você utilizar no seu dia a dia para aprendizado. Então, se assim como eu, você gosta de aprender com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, esse vídeo é para você. Então fica até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante. E a primeira plataforma que eu gosto muito de aprender é o TED. Então, não sei se você já acompanha ou se não acompanha, vale muito a pena acompanhar, porque a gente aprende com pessoas, entre aspas, comuns que são muito boas de serviço, que têm muito resultado. Então, às vezes a pessoa não tem mídia, não está aí conhecida por todo mundo, mas ela vai no TED porque ela é especialista naquele assunto que ela está falando. Então, diariamente eu gosto de assistir pelo menos um TED de 10 minutos, um TED de 15 minutos para aprender com alguém justamente aquilo que eu quero aprender de forma mais específica. Então, se você for no YouTube, por exemplo, e ver a plataforma do TED, eles têm muitos seguidores, têm vídeos praticamente toda semana, justamente para quem gosta de aprender, ir lá e acessar o conteúdo totalmente gratuito e de muita qualidade. A segunda plataforma que eu quero passar para vocês, que é totalmente gratuita, mas muita gente não usa da maneira correta, é o próprio Instagram. Então, o Instagram é uma rede muito valiosa de conteúdos diários para você que quer aprender sobre algum assunto específico. Então, muitas pessoas utilizam o Instagram para seguir familiares, por exemplo, seguir perfis de amigos, nada de errado nisso. Mas se você quiser aprender sobre algum conteúdo específico, você pode usar o Instagram totalmente a seu favor. Então, eu diariamente posto lá no meu Instagram conteúdo sobre empreendedorismo, produtividade, técnicas de estudo e, consequentemente, as pessoas que se interessam por isso vão acessar o meu perfil de alguma forma. Inclusive, se você se interessa, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas se você, por exemplo, quer aprender sobre algum outro conteúdo no ramo mais fitness, né? Ou você quer aprender um pouco mais sobre games, você pode seguir perfis que postam conteúdos diários sobre isso no próprio Instagram. A terceira plataforma que eu quero passar para vocês, que eu utilizo diariamente na minha vida, é o próprio YouTube. Então, isso aqui, pessoal, é uma fonte infinita de conteúdo para você que quer aprender sobre alguma coisa específica. Então, eu comentei no Instagram, que é uma ótima rede para você aprender conteúdos diariamente. o YouTube é uma fonte infinita de conteúdos para você. Então, se você quer aprender um pouco mais a mexer no Excel ou sobre mercado financeiro, você tem canais gigantescos aqui no Brasil, principalmente, sobre esses assuntos. Então, é uma fonte de conteúdo gratuito muito rica para você. Então, eu, por exemplo, posto vídeos sobre produtividade, sobre rotina, mudança de hábitos aqui no meu canal. Se você se interessa por esse assunto, você vai seguir o meu canal. Então, não tem por que você não consumir o meu conteúdo diariamente, por exemplo. E a mesma coisa para outros ramos. Se você quer aprender um pouco mais sobre investimento, você pode seguir perfis destinados a esse assunto que postam conteúdos diários no próprio YouTube em vídeo para você. Então, isso que é o mais valioso. Se você quer aprender sobre algum assunto, você pode utilizar todas as plataformas gratuitas a seu favor, tanto o Instagram quanto o próprio YouTube. Para você que chegou até esse momento aqui do vídeo, eu vou passar uma plataforma bônus para você. Então, deixa aqui nos comentários para eu saber que você chegou até esse momento aqui. Hashtag bônus, para eu saber que você chegou e valorizou todo o conteúdo que eu passei para você nesse vídeo. E a plataforma bônus que eu quero compartilhar com vocês é a Curseira, pessoal. Então, é uma plataforma muito acessível. Praticamente qualquer assunto que você queira aprender tem algum curso lá na Curseira. Consequentemente, se você quiser aprofundar um pouco mais, ser um pouco mais específico, vai ter conteúdos pagos. Mas a maioria dos conteúdos são gratuitos e muito acessíveis para você. Então, se assim como eu, você gosta de aprender uma coisa nova praticamente todos os dias, a Curseira tem muito curso de muita qualidade, gratuito e totalmente acessível para você. Pessoal, já compartilhei um vídeo aqui no meu canal sobre Lifelong Learning, inclusive vou deixar aqui em cima para você acessar, que é praticamente um aprendizado contínuo. Você aprender um pouco a cada dia e essas quatro plataformas têm me ajudado bastante, inclusive pode te ajudar muito também. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!